Fala galera, mano, bom dia, boa tarde, boa noite, boa maturada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui, quem fala é o Baraco, estamos de volta para mais um vídeo E galera, hoje um vídeo sobre Fortnite, tá, Fortnite Mobile de PC, de Xbox, PS4, tudo, é o mesmo jogo e eu vou jogar hoje pelo celular, tá galera O jogo atualizou e viu uma atualização nova aí galera, temos essa arma nova, tá galera, vamos abrir aqui o inventário para mostrar para vocês Essa arma aqui que é a rifle de assalto com mira térmica, ela tem uma mira térmica que consegue enxergar coisas que tem um calor, tá Então se você ver um inimigo ou alguma coisa, ela vai mostrar um inimigo destacado e você vai conseguir ver ele com muito mais facilidade Ó, estão dando tiro na gente, já vamos testar aqui a nossa arma, já viu o meliante ali já, ó, o meliante já tá ali Já vamos testar a nossa nova arma, ele tá escondido ali naquelas caixinhas e a gente vai poder testar a arma, ó, lá tá ele, ó Ai meu Deus, tem outro, tem outro, tem outro aqui, tem outro aqui embaixo da gente Vamos construir aqui rapidamente rápido Vamos poder ver o que que se passa aqui, mano Eu não sei se tô jogando duas, quase Nós matamos uma aqui Beleza, sem muita dificuldade E agora temos outro ali embaixo que também tá Morto também Então se vocês puderam ver, a arma ela mostra um inimigo tipo... Verde, véi, se eu posso falar... É verde? Ou é laranjado? Não sei Uma cor estranha, tá vendo? Então eu posso tá enxergando os inimigos aqui, ó É... Com mais facilidade Por exemplo, eu vou passar a mira aqui pra gente ver se a gente consegue... Ver alguém, vamos passar essa... Ó, ó lá, ó, ó, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó o cara lá Caraca, é difícil acertar de longe, hein? Ah, ela tem bullet drop, galera Beleza, ela tem bullet drop que nem dá sniper Então ela não é igual um rifle Você tem que atirar antes pra poder acertar depois Mas é bom, galera Eu gostei porque ela dá pra ver bastante... Ó, tem um baú ali, eu acho Alguma coisa ali, não sei Ó, no bagulho, né? Tá tão construindo aqui de novo Meu Deus, o povo adora... O povo adora me ruxar nesse jogo, né, velho? De onde tá vendo esse? Tá ali embaixo da gente Vou matar esse também Morreu Vou matar mais um aqui pra gente poder continuar o vídeo Galera, eu achei a arma bem interessante Ela é meio complicadinha de pegar o costume Ainda mais no celular Não é fácil jogar como é no PC Eu sei que vocês estão acostumados a jogar com PC a grande maioria E jogar no celular, às vezes, não é fácil, tá, galera? Eu tô aprendendo ainda É... Aprendendo a construir Aprendendo a trocar tiro ainda no celular Que é totalmente diferente Porém, os players que você pega contra no celular São um pouco mais fáceis do que os players que você pega no PC também Eu vou largar esse sniper, galera Eu sei que a sniper é boa, mas eu vou largar ela Eu quero levar esse... Eu quero levar esse mini shield E eu quero levar arma nova Porque o vídeo é sobre arma nova Então a gente vai tentar matar o máximo de pessoas possível Usando arma nova E tentar ganhar o jogo, né, galera? Que é o objetivo do game é ganhar o bagulho, né, véi? Olha lá, ó Ele tá atrás de alguma coisa É, ele tava atrás de alguma coisa Mano, você tá no gás, amigão Eu achei... Eu achei uma arma muito interessante, tá, galera? Mas aquele caboclo, ele tá no gás Ó, voou Tá de sniper, tá de sniper Isso é um pouco complicado de ir pra gente Ele tá de sniper Ele dá um tiro na gente, a gente falece Mas o gás tá vindo Vamos... Vamos dar uma recuada Vamos dar uma recuada A arma tá recarregada, beleza Vou recarregar essa aqui também Mano, é mais complicado jogar pelo... Eu achei a arma interessante, galera Ela é um pouco lenta e não dá tanto dano assim, acho Se você der um headshot, talvez compense O bom dela é pra você poder espotar os inimigos Que você consegue ver os inimigos com muito mais facilidade que você veria É, às vezes você não consegue enxergar o inimigo passando longe e tal Você confunde ele com a cor e tudo mais Aqui não, aqui a arma ela te auxilia A você ver melhor o inimigo, tá galera Mano, aquele cara tá vindo ali de trás Beleza, sem problemas Vamos tentar... Vamos construir uma base aqui Pra gente poder... Eu não sei se esse cara vai... Ele tá no gás, né? Ele vai vindo gás Eu não sei se ele vai vindo por aqui Por cima ou se ele vai vindo aqui por baixo Ele provavelmente vai vindo aqui de baixo, tá galera? Será que ele morre por gás ou será que ele consegue sair? Eu não sei se esse gás é o primeiro ou é o último Mais complicado, né? Mais complicado pra gente Tô jogando pelo iPad, tá galera? Pra quem tiver curiosidade iPad 2018, tá? Mas eu tenho um jogo no iPhone X também, tá galera? Só que eu prefiro jogar no iPad Tô usando um HUD aqui pra usar 5 dedos, né? Ao mesmo tempo Ó, ele tá ali, ó Acabei de ver ele, galera Será que ele me viu? Ele me viu também Já morreu Beleza, vamos lutear ele aqui rapidamente, rápido Beleza, já luteamos mais um aqui Conseguimos matar Faltam 5, né? No caso 4 Contando com a gente é 5 Vamos tentar continuar avançando Ó, tem uma base ali O cara foi pra cima da árvore, galera Aquele cara ali construiu pra subir na árvore Beleza, não tem problema Vamos continuar seguindo aqui Eu tenho um cogumelo aqui na frente Vamos comer ele pra poder Aumentar um pouco o nosso escudo, né? E vamos continuar seguindo, galera Vamos continuar seguindo Até a safe, né, mano? A safe tá pra lá Beleza Eu tenho Não, eu não tenho Eu não tenho jump pad Então eu vou adiantar Como eu não tenho jump pad Eu vou adiantar a safe Beleza, galera? Vamos seguir, né, mano? Vamos seguir Eu peguei pouco aqui, galera Porque eu tava Eu peguei a arma Quando eu achei a arma Eu decidi gravar o vídeo Eu tinha passado várias Várias partidas Eu tava só testando também A atualização, tá, galera? Não ia Gravar nessa partida em si Mas Espero que esteja ajudando Pra vocês verem o game, tá, galera? É bom pra quem não conhece Também o jogo mobile É bom também ver o vídeo Que vocês vão ficar sabendo Como é que é o jogo No celular, né, mano? Exatamente igual O de PC Isso torna até o jogo Um pouco mais difícil Porque Como ele é exatamente igual Mano A construção E as coisas São um pouco mais Difíceis Então Não é tão fácil assim Você tá Você conseguir fazer E as coisas Que você tem que fazer Tipo Tipo Você construir Atirar Pular ao mesmo tempo Mirar Recarregar suas armas E tal Igual no PC A galera tá acostumada São vários botões E tal E no mobile É totalmente diferente, tá, galera? Isso torna o jogo Um dos jogos mais difíceis Que eu já joguei no celular, tá? Ô, meu Deus O boleto tá pra onde andar Ó Analógico Tem hora que dá uma Uma loucura Opa Vírus ali à frente Já viu o cara Já vejo Ah, não vai dar pra passar, mano Ele tá bem aqui Nessa estrutura aqui, galera Ali, 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 ó Beleza Mais um já Tá muerto Vamos ver se a gente consegue Levar essa partida, né, galera? Se conseguir levar a partida Vai ser Opa O que ele tem aqui? De ouro Uma, doze de ouro Eu vou pegar essa doze Essa doze nova, galera Apesar de eu não jogar Dois inimigos Dois inimigos Eu estou aqui com o meu skin de bonequinha E o meu pirulito delicioso Mano, dá pra ver os baús dentro dos caminhões, velho Repara, galera Ali tem dois baús Dá pra ver dentro do caminhão Que bizarro Então se tiver um cara dentro da casa Será que eu vejo, mano? Ô, louco Tá cheio de baú aqui, mano Caramba, velho Ó o cara lá Dá pra ver através da parede What the fuck, me? Mano, dá pra ver o cara What the fuck Dá pra ver o cara através da parede, velho Então, peraí Peraí Vamos fazer um teste Vamos fazer um teste, galera Vamos fazer um teste Calma aí Pensei uma coisa Pensei uma coisa bem roubada Pra gente fazer com esse negócio aqui Calma aí Então se eu construir assim Aí eu pego Paro aqui Me tacaram missus, velho Calma aí O cara tava onde mesmo? Tava ali, né? Eu consigo Ah, eu não consigo ir através da construção, velho Você tá me jogando mesmo, seu safado Tava ali, né? Uh GG Vitóriazinha, galera Pra gente que com poucas kills Mas deu pra mostrar a arma nova Interessante, galera Ela não veio através das minhas construções Eu acho Mas ela veio através das construções do inimigo E ela veio através das casas, velho Então se tiver um cara dentro de uma casa Você vai conseguir ver ele dentro da casa, cara Muito louco a partida aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera Espero também pra quem nunca viu o jogo no mobile Espero que tenham gostado aí do que vocês viram no celular Lembrando que eu tô jogando aqui pelo tablet Deixa eu mostrar aqui pra vocês no vídeo Ó Eu tô jogando aqui pelo tablet, tá, galera? Tudo que vocês viram aí foi pelo tablet Eu não uso controle Eu jogo na tela Padrão mesmo De quem joga no celular, tá, galera? Muito obrigado, então, pela visualização de vocês, mano Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar aquele like maroto Não esquece de se inscrever no canal Pra mais vídeos como esse Se você tem um amigo que ainda não conhece o jogo mobile Manda esse vídeo pra ele Fala Mano, olha aqui o Fortnite no celular Que top, velho O bagulho é top mesmo, galera Muito obrigado pela presença Eu vou ficando com o vídeo por aqui Um abraço Tchau